Quais são as melhores placas-mães X99 para você comprar neste começo de 2025? Fala, galera! Beleza? Seja bem-vindo ao meu canal! No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre as melhores placas-mães para você montar o seu kitzinho neste começo de 2025. São placas-mães para todos os tipos de perfil, né? Se você é um usuário que quer só jogar ou se você é um usuário que também quer trabalhar. E eu vou deixar o link de todas essas placas, todos organizadinhos, aqui na descrição do vídeo. E é claro, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal! Bom, vamos lá, galera! Vamos começar aqui pela primeira placa, que é a PR9 da Matinist. Esta placa-mãe está aí custando, né, no AliExpress com a média dos R$ 300,00. Mas é claro que em promoções no AliExpress a gente consegue baixar ainda mais o custo desta placa. Bom, a placa-mãe PR9 da Matinist é uma placa-mãe para usuários aí que querem jogar, né? Que querem o Xeon mais para jogos. Pois elas têm algumas limitações aí, né, em relação ao seu VRM. E isso eu digo em relação à temperatura. Não é que esta placa-mãe não consegue suportar aí processadores com TDP mais alto. Ela consegue suportar sim. Só que você ter uma atenção à temperatura do VRM é muito importante. E se você quer saber mais sobre o VRM e como proteger o seu VRM, eu vou deixar dois vídeos aí, né, aqui no comentário fixado e também passando aí no card acima sobre como você proteger o VRM da sua placa-mãe e também te ensinando aí mais sobre o VRM das placas-mães como um todo, beleza? Essa placa-mãe PR9, então, está aí custando em média dos 300 reais, mas em promoções do AliExpress nós achamos ela por 250. Ela suporta aí grande parte dos processadores de um X99. Ela é uma placa-mãe bem legal, pois ela já tem aí, né, o PC Express 3.0 no NVMe. Já tem... é uma placa bem completinha, pois ela já tem aí seis portas USB 2.0, já tem duas portas USB 3.0. Tem entrada de rede Gigabit. Às vezes ela vem com algum defeitinho, né, alguns usuários aí falam que tem um defeitinho de som na sua placa de som. E aí eu considero a vocês a comprar aí um expansor aí, uma plaquinha de som externa, né, que custa aí uns 20, 30 reais, é baratinho, tá, para corrigir esse possível bug aí, esse possível erro. Alguma dessas placas realmente vem com esse defeito, tá, e isso é uma das peculiaridades, na verdade, dos Kitsions, né. Os Kitsions têm algumas peculiaridades, não tem jeito. Mas para quem quer jogar aí, né, quem quer usar aí esta placa para fazer trabalhos mais leves, né, não quer deixar essa placa-mãe aí rodando 24-7, ela é uma placa excelente e que vai suportar aí grande parte dos processadores Xeon X99. E uma coisa bem legal dessas placas, galera, que vocês têm que prestar atenção aí ao olhar os links aqui, né, as lojas do AliExpress, é sempre ver o chipset da placa-mãe, tá. E essa placa-mãe vem com o chipset B85. E eu também fiz outro vídeo, né, só falando sobre os chipsets dos Kitsions, né, quais as diferenças dos chipsets e como identificar esse chipset na placa-mãe de vocês. E eu vou deixar também este vídeo aqui abaixo, para o comentário fixado e também na descrição do vídeo. Outra coisa importante que nós temos que ver aqui é o padrão dessa placa-mãe, né, essa placa-mãe é uma placa-mãe micro ATX, então tome cuidado aí na hora de comprar o gabinete, né, para acomodar esta placa-mãe, pois se você comprar um gabinete que não tem o suporte ao micro ATX, você não vai conseguir instalar a placa-mãe neste gabinete, beleza? Então a PR9 é uma placa-mãe show de bola aí, é o melhor custo-benefício aí nas placas-mães de entrada dos Xeon X99. Vamos partir para outra placa-mãe aí, que também é de entrada, só que ela é um pouquinho mais parruda que a PR9, que é a RS9 da Machinist, né, a RS9 já traz algumas coisas que a PR9 não trazem, né, como dissipadores mais parrudos, ó, tanto no VRM como no chipset, já é uma placa-mãe mais bem construída, né, traz também aí um socket SATA M2, e também traz aí um NVMe M2, e ela também tem suporte aí a quad channel, né, ou seja, você pode instalar aí as memórias em quad channel. Essa placa-mãe pode trazer aí os chipsets B85, Q87 e C226, né, que é o original do servidor, suporta aí a tecnologia com quad channel, como já foi dita, e tem as principais conexões aí que uma placa-mãe precisa ter, né, comporta rede gigabit na internet, ela traz aí uma layer, né, de 10 camadas, ou seja, é uma placa-mãe aí que não vai quebrar tão fácil, que também, por ter um terra mais forte, aí consegue dissipar o calor aí como um todo, de forma mais eficiente. Ela traz aí, ó, quatro portas SATA 3.0, ela tem suportes aí a quatro slots de memória DDR4, que pode chegar aí até o máximo de 64GB, e ela também suporta aí, se você quiser adicionar aí um card, né, adicional de Wi-Fi M2, você também pode colocar, e também tem aí o buzzer, né, digital, né, o cartão de diagnóstico que vai falar em qual etapa aí a sua placa-mãe está na inicialização, ou seja, se der algum defeito na sua placa-mãe por este código que vai dar aqui, você vai saber em que etapa, onde está o defeito da sua placa-mãe. E como já foi dito, né, ela traz aí hitsinks, né, dissipadores aqui na região do VRM e também no chipset bem mais fortes, né, bem mais parrudinhos do que a PR9. Essa placa-mãe também é excelente aí, né, e está aí em média com o valor dos R$350, R$340, mas em promoções no AliExpress nós conseguimos essa placa-mãe aí com preço menor, né, então ela é uma ótima pedida aí, né. Agora vamos passar aí para placas-mães um pouquinho mais parrudas, né, de um nível um pouquinho mais intermediário, né, que consegue suportar aí melhor a temperatura dos mais diversos processadores aí, né, sem tantas intervenções. E nós estamos aí trazendo a MR9A da Machinist, que é uma placa-mãe também excelente aí. Ela traz dissipação, né, uma dissipação bem mais parruda no VRM e também em cima do chipset, né, no seu PCH. Ela traz suporte também aí à Quad Channel e pode suportar aí também dois NVMe M.2. Ela traz também o buzzer, né, o buzzer sonoro. O buzzer, ele vai emitir um apito sonoro aí que vai identificar em qual etapa de inicialização está o seu computador, né. Se caso der defeito em alguma das peças, pelo buzzer sonoro você consegue identificar alguns defeitos, né, alguns erros. Então essa placa-mãe já é bem mais parruda. Ela traz aí o chipset B85, né, que é um ótimo chipset. E está aí com a média de valor dos R$400. Eu acho que esse valor está um pouquinho salgado para esta placa, tá. Mas em promoções nós podemos encontrar esta placa-mãe com preço mais baixo. E esta placa-mãe já é para um nível aí de uma pessoa que já quer trabalhar, né, que precisa de uma dissipação mais parruda ali no VRM. Então já é um outro perfil de usuário. Não que você não possa comprar esta placa-mãe para jogos. Você também pode comprar ela para jogos. Mas ela já é uma placa-mãe aí mais para um perfil de uma pessoa que quer trabalhar neste computador. Mas, calma aí. Eu vou trazer aí mais duas placas-mães aí que tem um preço mais baixo que a MR9A, só que são de outras fabricantes, né. É de outra marca. Enfim, uma dessas placas-mães é a Kiida D4, né. A Kiida D4 também é uma vaquinha aí show de bola. Ela traz aí suporte ao chipset aí de servidor, né, o C612, o que traz aí consigo algumas opções aí de virtualização para quem quer trabalhar, que é excelente aí, quem é programador, pode usar muito aí essa função de virtualização, o que é realmente muito bom para seus projetos. Outro diferencial dessa placa-mãe é que ela é toda branca, né, tem um design bonito, né, mais moderno aí. E ela traz aí um dissipador ativo, né, uma ventoinha no seu dissipador, o que vai resfriar ainda mais aí a região dos VRMs. Aí você, com essa plaquinha, você consegue trabalhar aí com mais tranquilidade, né, sem ter que fazer algumas alterações aí na placa para diminuir a temperatura da mesma. E essa placa-mãe, para mim, é muito show de bola, cara, é realmente um excelente custo-benefício aí, né, e ela está custando aí com a média de valor dos R$330,00. Só que em promoções aí no AliExpress, no meu grupo de promoções no Telegram, já achamos essa placa aí de vídeo bem mais barata, viu. Então, se fosse você, eu entraria no meu grupo de promoções do Telegram agora mesmo. Eu vou deixar passando aí o link no QR Code acima e também aqui na descrição do vídeo. Vamos passar para a próxima placa-mãe aqui, que é a Kiida X99H9S. Essa placa-mãe também é de nível intermediário e é para pessoas aí que querem jogar e também para trabalhar, né. Você vai trabalhar com muito mais... Você vai conseguir trabalhar com essa placa-mãe aí com muito mais segurança, né, pois ela também é um pouquinho mais parruda aí em relação à VRM. Ela traz aí uma dissipação ativa no VRM, o que é bem legal, né. Essa placa-mãe das placas-mães aí de entrada intermediárias, para mim, é o melhor custo-benefício que tem, pois além disso, ela traz suporte aí à Quad Channel, nas memórias, e também traz aí a possibilidade de você instalar o chip TPM 2.0 no Xeon, né. O chip TPM 2.0 é um chip de segurança aí para o Windows, né, e também para fazer alguns programas e jogos funcionarem aí no Windows 11. Então, é uma camada a mais aí de segurança para o seu computador. E é uma grande novidade aí nos kitzinhos, que antigamente não existia. E essa placa-mãe também traz aí o chipset C612, que é o chipset original do servidor, que entre as funções desse chipset, está a função de virtualização, o que é ótimo para quem trabalha aí, né, quem trabalha com programação, ou quer fazer um home lab aí, para fazer testes, né, de produção nos sistemas. E esta placa-mãe também tem um preço muito interessante. Ela está saindo aí em média dos R$380,00 a R$400,00, só que em promoções aí, né, no AliExpress, ela sai aí em média dos R$330,00 a R$350,00. Ou seja, tem um excelente aí custo-benefício entre todas as placas-mães Xeon X99. E, é claro, traz consigo aí o suporte ao TPM 2.0. O módulo do TPM 2.0 correto para você comprar para esta placa é o MS-TPM 2.09665. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora, no momento, ele está em falta aqui no AliExpress. Bom, agora vamos partir aí para placas-mães ainda mais parrudas. Essas placas-mães já são voltadas a outro tipo de perfil, né? Aqui, o usuário não quer só jogar, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar aí full-time, né, 24 barra 7. Então, essa placa-mãe aqui é a placa-mãe de excelência. É melhor no custo-benefício aí para quem quer trabalhar sem parar com Kitsium. E ela é a MR9A Pro da Machinist. Essa placa-mãe traz aí o formato quad-channel, né, nas suas quatro slots de memória. Tem o debug card, né, digital aqui, como podemos ver. Ela também tem o debug em forma de som aqui, o buzzer, né? Já traz aí o buzzer em forma de som, né, que fala os estados aí de inicialização da placa-mãe. Ela tem aí dissipadores bem mais parrudos aqui, ó, na região do chipset, na região do VRM, já é um dissipador ativo. Já tem até um dissipador aqui, um painel traseiro muito bonito, né? Ela tem um design gamer aí bem legal, né, bem atrativo aí. Realmente é uma placa-mãe bem bonita. E ela tem duas entradas aí para o NVMe, né, o que é show de bola também, né, é excelente. É uma placa-mãe aí bem completinha mesmo. E o legal disso tudo é que ela traz chipsets aí que são muito bons. Ela pode trazer o chipset B85, pode trazer o chipset C226, né, e também o chipset Q87. Se eu não me engano, esses dois chipsets aqui, o B85 e o C226, tem também suporte à virtualização. O chipset C226, por exemplo, tem suporte à virtualização e é ótimo aí para trabalho. É ótimo aí para produtividade. Mas, para mim, a cereja do bolo desta placa é o fato do seu VRM ter oito fases. Essa, para mim, é a cereja do bolo. Como podemos ver aqui, tem oito bobinas na região do VRM. Ou seja, essa VRM vai trabalhar muito mais tranquilo com qualquer processador zion, né, vai tancar todos os processadores zions aí com um TDP mais alto, né, vai trabalhar com uma melhor estabilidade aí, uma menor temperatura e vai conseguir entregar aí, esse VRM vai conseguir entregar a carga que esse zion necessita para trabalhar, né, seja qual for o TDP deste zion. Por isso que eu falo que esta placa-mãe aqui é a melhor em matéria de trabalho, para você que quer trabalhar, esta placa-mãe é excelente, tá? E ela está custando aqui, em média, R$ 633,00. Porém, em promoções no AliExpress, já podemos ver essa placa-mãe aí até por R$ 500,00, tá? E eu trago outra novidade para vocês, né? Existe também esta placa-mãe aqui, a MR9S, e ela está sendo vendida aqui no Brasil, já sem taxas, pelo valor de R$ 600,00. Já é uma placa-mãe ainda mais potente, pois podemos ver aqui, ó, que ela também tem oito fases no VRM, né, é excelente para trabalho. Também tem entrada para dois NVMe, né, só que neste caso um M2 e outro SATA M2. Tem também os dissipadores aqui, ó, tanto no chipset, quanto no VRM e no painel, né, dos conectores. Ela suporta aí a Quad Channel, ela traz aí botões Premium, né, como o Reset, você pode resetar a máquina aí direto na sua placa-mãe, e também pode ligar e desligar o computador aqui através da placa-mãe. Tem o Buzzer, indicador de defeitos, e também tem o Debug Card, indicador de códigos de erro, né? Essa placa-mãe é bem parruda e bem legal mesmo, tá, galera? Ela já é uma placa-mãe aí no formato ATX, né, então ela já é uma placa-mãe aí que trabalha bem melhor com essa matéria de calor, né, de aquecimento aí, vai aquecer bem menos que as outras, né, tanto por causa dos seus dissipadores, né, e também por causa do seu tamanho, né? Essa placa-mãe por causa do seu tamanho acaba sendo um facilitador aí para a dissipação de calor. Só que a única coisa é que essa placa-mãe vem geralmente com o chipset B85, tá? O chipset B85, ele não tem, se você precisar da virtualização aí, né, ele não vem com esse suporte aí especial à virtualização, beleza? Essa que é a diferença aí da MR9A Pro. MR9A Pro pode vir aí com dois chipsets que tem suporte à virtualização, o do servidor e o Q87. E aí, galera, gostaram do vídeo? Eu tirei a dúvida de vocês aí falando quais são as melhores placas-mães aí com custo-benefício para você comprar aí neste começo de 2025, separei aí as placas, né, tanto placas-mães de entrada aí, como também trouxe placas-mães aí intermediárias e placas-mães aí mais avançadas, né, para quem precisa trabalhar, né? Ou seja, é tanto para perfil de quem quer só jogar, quanto para o perfil de quem quer trabalhar aí com o seu kit Zion. E é claro, galera, não esquece de deixar o seu comentário aí, tem alguma dúvida? Não deixe, não hesite, escreve aí no campo dos comentários que eu vou estar respondendo em tempo abo. Mas eu quero saber também, né, vocês têm aí um kitzinho? Quanto tempo vocês têm o kitzinho? O kitzinho na mão de vocês já está durando quanto tempo? Ele deu algum defeito? Quais as dificuldades que vocês tiveram aí ao montar um computador com o kitzinho? Diz aí tudo para mim que eu quero saber, beleza? Lembrando a todos que nós temos uma comunidade no Telegram, se você quiser economizar nas suas peças de hardware de videogame eletrônica, o link está passando o QR Code acima ou está na descrição do vídeo. E eu também tenho um grupo de discussões aí, uma comunidade no Discord. Se você gosta de bater papo sobre hardware de videogame eletrônica, o link está na descrição do vídeo. E agora aí à esquerda vai estar passando uma playlist só sobre vídeos sobre o Zion. Se você tem dúvida sobre o Zion, está montando aí um kitzinho. Eu fiz vídeos aí nesta playlist que estão show de bola. Eu garanto que se você entrar e assistir esses vídeos, vocês vão entrar sem saber muito sobre o Zion e vão sair craques no assunto. Eu fiz vídeos que estão realmente excelentes, em que eu detalho tudo sobre o que o Zion. E eu deixei essa playlist passando à esquerda do vídeo. Agora, se você precisa limpar o seu computador, né? Se sua placa de vídeo está suja, sua placa mãe está suja, seu gabinete está sujo, a sua ventoinha está suja e fazendo barulho, eu fiz uma playlist que também está muito legal. Nela existem vários segredos aí de vários técnicos renomados do mercado, né? Segredos esses que são guardados às sete chaves e vendidos até em cursos, tá? E eu trouxe segredos de limpeza para vocês aí de graça. E esses vídeos estão passando todos aí à direita do vídeo, tá? Nessa playlist que está à direita do vídeo. Para a tristeza da nossa audiência e para a felicidade da nossa concorrência, eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!